E aí, o que você tá fazendo aí? Ah, eu tô jogando um joguinho no meu celular. Ah, e o que você tem que fazer exatamente nesse jogo? Bom, você tem que colocar as bolinhas da mesma cor, juntas, no menor tempo possível. Hum, você ia te falar que eu consigo fazer esse jogo, só que na vida real? Ah, eu duvido. Ah, é? Então vem comigo que eu vou te ensinar a jogar Color Ball. E os materiais que você vai precisar pra nossa brincadeira são 6 garrafas pet, mais ou menos igual a essa daqui. Você também vai precisar de uma tesoura e 5 cores de bolinhas diferentes, mais ou menos igual a essas. Vão totalizar 15 bolinhas, fechou? Agora, pra começar a preparar nossa brincadeira, você vai, com a ajuda de um adulto, recortar o topo da nossa garrafa. Pode ser que você precise fazer um pouquinho mais de força pra perfurar ela, mas eu sei que você consegue. E ela vai ficar mais ou menos assim. Na parte de cima, pode descartar, a gente não vai usar. E das 6 garrafas, a gente usa a parte de baixo. Beleza? Garrafas prontas! Agora, é só você pegar as bolinhas que você selecionou antes e posicioná-las de forma aleatória nas garrafas. Lembrando que, deixa uma garrafa vazia, afinal ela só vai servir mesmo pra te ajudar na movimentação. Ó, o objetivo do nosso jogo é bem simples. A gente só precisa colocar as bolinhas das mesmas cores na mesma garrafa, no menor tempo possível. O que fizer mais rápido, vence! Ah, entendi. Então vai ser tranquilo. Ah, é? Quero ver fazer mais rápido que eu, então. Bora pra prática? Agora, na prática, eu desafiei o tio Confetti pra ver se ele vai ser mais rápido que eu. Preparado, tio Confetti? Preparado, tia Elsa? Hum, então vamos ver quem começa. Joguem! Opa! Ganhei! Ok, né? Mãozinha! 3, 2, 1, valendo! Consegui! Agora, tia Elsa, eu quero ver se você confetti é mais rápida do que eu. Tá, tá bom. Tio Confetti feito em 22 segundos. Mas agora vamos ver se eu consigo bater o tempo dele, hein? Mãozinha! 3, 2, 1, valendo! Bora, 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 bora! E eu fiz em exatamente 15 segundos! Nossa! Ah, é que eu tô pegando o jeito. Tudo bem, quer tentar de novo, então? Quero! Bora lá! Viu só, pessoal? Com um pouco de criatividade, dá até pra adaptar um jogo de celular pra vida real. Eu me chamo tia Elsa. E eu sou o tio Confetti. E esse foi o Color Ball! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!